Tem uma história no América, claro que a nossa vida não é só no futebol, mas principalmente no futebol, você não vive só de história do passado, é sempre o presente, ainda mais no futebol que tem uma cobrança muito grande, mas pelo histórico da minha passagem, sempre, tanto para mim votar para o América, como também para o clube, sua torcida, tem esse lance de dar certo. E eu espero que dessa vez aconteça de novo. Bem, eu estou encarando como um jogo normal, porque a normal não é, é dentro da competição, a Série B, inclusive uma competição que já vem aí há bastante tempo, cada ano que passa fica mais difícil, mais disputada, e a gente tem que entender que vai enfrentar um grande time e aproveita que é o líder. O time, quando está numa liderança de uma Série B, que é uma competição hoje muito disputada, é porque está merecendo, porque está fazendo um trabalho muito bom. Mas, eu confio sempre naquilo que eu faço, e também dos jogadores, a prova é que eu vim para cá acreditando. Tem o Claudinho aqui, que ficou, sempre foi meu auxiliar, mas ficou aqui como auxiliar da casa, como chama, né? E, tranquilo, me passou bastante coisa, não tive tempo de fazer um treino, a não ser essa recriação, mas a gente confia que pode fazer um grande jogo e sair com a vitória. E, tranquilo, me passou muito bem.